E no cemitério, pai Paulo, posso me conectar com o Mulu e o Baluaê? Opa! Peça licença aos guardiões da porteira, peça licença ao povo do cemitério, e aí você vai no cruzeiro, você peça licença a todo o povo da esquerda e a todo o povo da direita do cemitério. E aí sim, você oferenda, pai, o Baluaê. Vai no fundo do cemitério, pede licença a toda a esquerda e a toda a direita do cemitério. E aí você oferenda, pai, o Mulu. E ela também é uma energia maravilhosa. É maravilhosa, é uma energia sem igual. Claro, existem os perigos da terra, perigo de assalto, perigo... Então você tem que ir num lugar onde você sabe que você está com segurança e ir nos horários corretos também, né? Vai pular o muro do cemitério pra poder se conectar com mais força. Orixá não quer isso, orixá não quer que você corra risco. Porque a entidade nenhuma também quer que você corra risco. Não quer. E por falar em não quer, quais são os erros que uma pessoa tem em se conectar no ponto de força do orixá? Primeiro erro, levar materiais que poluem e deixar lá. Cara, é a sua casa. E se é a sua casa, você não deve deixar sujeira. Você deve respeitar seus irmãos que vão depois de você. É simples assim. Respeite para ser respeitado. Não se preparar pra esse momento. Ou seja, vai de qualquer jeito. Você não faz preceito, chega lá no local, com medo, você acaba fazendo tudo rapidinho e tal, e foi embora. E ainda fala, ó, o pai Paulo disse que eu ia sentir e não senti nada. Claro, você não fez preceito, fez tudo correndo, fez com medo. Então tome as devidas precauções. Escolha um local onde você não terá medo. É muito mais fácil. Ah, eu vou falar um erro aqui que tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Eu fui à praia uma vez, na festa de manjar, e eu vi o pessoal lá, né, chegando com um monte de, com uma sacola, e eu olhando. O pessoal chegou, abriu a sacola, tirou a champanhe, tirou as flores, tirou a blusa, ficou de biquíni, o outro tirou, ficou sem camisa, ficou de sunga, e foi entrando, ó tal, ó tal, o seu, o respeito tá no coração, eu entendo isso, não vou, de repente não conhece o segredo das vestimentas, o respeito, vou aqui ficar só olhando. E aí chegou, não molhou nem os pés. Abriu a champanhe, jogou ali, eles podiam estar falando baixinho, eu não ouvi, né, mas, eu não, eu tava, uns oito passos, dez passos, não ouvi nada, jogando. E aí esperou vir uma ondinha, pegou as flores, toma e manjar! Toma e manjar! Olha quantos erros tem aí. Primeiro, respeito. se eu tô indo fazer uma oferenda pra manhã e manjar, eu devo ir, no mínimo, trajado decentemente. Porque eu tô entrando na casa dela, eu não vou entrar de sunga, eu não vou entrar de biquíni na casa dela. Eu vou entrar de roupa, com minha roupa branca. Não precisa ser o meu uniforme do terreiro, mas pelo menos uma camisa branca, uma bermuda branca, pelo menos uma bermuda. Eu vou de calça quando eu vou. peço licença aos guardiões da praia, peço licença ao povo da praia, peço licença ao povo do mar, aos guardiões do mar, e eu ferendo, manhã e manjar. Eu despejo os líquidos nas ondas. Eu coloco as flores nas ondas. E eu vou até a cintura, mais ou menos, pra oferenda à manhã manhã e manjar. Isso pra mim é um erro absurdo. Só porque você tá na praia, você pode fazer o que você quiser. Ou outro ainda, né? Esquece, eu não vou oferendar agora. Esquece, não vou oferendar. Eu vou à praia me divertir. E pode ser, não pode? Eu não posso ir lá na praia me divertir, não posso ir lá tomar cerveja com a minha esposa, tomar uma caipirinha com a minha esposa. Só que, antes de começar agir pelo lado profano da vida, pelo lado profano da vida, eu quero me conectar ao lado sagrado da criação. Então, antes de tirar a camisa, antes de tirar a bermuda, eu vou ali, no ponto de fogo, na beira do mar, peço licença a todos os guardiões da praia, peço licença ao povo do mar, peço licença a todos ali, a todos. e aí eu saúdo, mãe Emanjá. Mãe Emanjá, peço-lhe sua bênção. Nesse momento que estou conectado ao lado sagrado da criação, peço-lhe sua bênção e peço que vós me abençoe e abençoe a minha família. E peço licença, mãe, para diante de sua casa, diante do lado, do lado, do lado sagrado. Ao sair desse lado, eu vou estar no lado profano, eu peço licença para poder me divertir com a minha família e poder estar no lado profano. Mas antes disso, eu vim saudar vós, vim pedir-lhe a bênção e vim saudar vós no lado sagrado. Sua bênção. Eu vou me retirando, me retirando, me retirando, saio de costas, e aí eu volto lá onde que nós deixamos as coisas, sento, respiro fundo, agora sim. Aí sim, pedi a bênção, vou abrir minha cerveja, vou abrir minha caipirinha, vou tomar minha cerveja, vou tomar minha caipirinha, vou tirar minha camisa, vou tirar a bermuda, vou ficar à vontade, mas antes eu fui cumprir com a minha obrigação, com a minha consciência religiosa limpa.